Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, nós temos aqui o momento LOL do dia, tá certo? Presta atenção Pai quer processar Microsoft após filho gastar 4.5 mil dólares em microtransação O que aconteceu foi que um garoto, que aqui não é revelada a idade dele Foi no, estava no FIFA e comprou um zilhão de FIFA Points e aí gastou 4.5 mil dólares E aí o pai frustrado entrou em uma ação judicial contra a Microsoft após isso É só um detalhe que eu acho engraçado ele processar Microsoft e não a EA, já que o FIFA é da EA Mas é o argumento do cara, vamos rir, esse aqui podia estar na praça Olha só, se a Microsoft, isso é o pai falando Se a Microsoft quisesse evitar a frustração e até problemas financeiros de milhares de pais Eles poderiam introduzir diversos sistemas para maior controle do que os filhos fazem nas lojas do console Eles simplesmente escolheram não fazer isso Bom, então vamos lá Primeiro, realmente, 4.5 mil dólares é muito dinheiro É um salário alto, né? Pode ser o salário inteiro do pai Mas vamos pensar aqui, né? Que se o garoto gastou 4.5 mil dólares em cartão de crédito O crédito desse pai era alto Então provavelmente não, né? Não estou falando que é pouco dinheiro Mas eu estou falando que o cara tem dinheiro Porque senão ele não tinha um crédito desse tamanho E dá pra ver nessa frase que o cara falou Que ele não tem a mínima ideia do que ele está falando Xbox, Playstation, Steam Todas essas plataformas Wii U Todas essas plataformas online Têm sistema de proteção parental Todos Se você não ativou para o seu filho O problema é seu Se você não sabe mexer O problema é seu O problema é que muitos pais Hoje em dia, principalmente Não querem mais educar o filho, entendeu? Deixem lá no videogame E foda-se E agora Quem que deu o número do cartão de crédito para o teu filho? Por que você deu o cartão de crédito para o teu filho? Queria saber E se estava gastando esse dinheiro Você não recebeu nenhuma informação No cartão de crédito Que esse dinheiro estava sendo gasto Antes de acontecer o problema O Xbox tem essas proteções Você não usou Porque não quis Mas o Microsoft escolheu fazer Escolheu fazer isso O cacete E outra coisa Eles nem precisavam ter feito isso Eles têm isso como opção Porque eles adicionam isso Como uma coisa útil Mas eles nem teriam que fazer isso Tá entendendo? A culpa do teu filho Ter comprado o dinheiro lá É sua Não é da Microsoft Seu filho rouba o teu cartão Ó, vamos lá Teu filho rouba o teu cartão de crédito Eu não sei a idade do seu filho, ok? Imaginamos que ele é menor de idade Tá? Tem 16 anos Sei lá Ele pega o teu cartão de crédito Vai numa loja e compra o bagulho Caro pra caralho Tu vai pra essa loja? É a mesma coisa aqui, garota É a mesma coisa E eu já fui nos Estados Unidos algumas vezes E eles não pedem porra nenhuma Quando você tem o cartão de crédito E eu não acredito que seja legislação lá Se for outra coisa Mas acredito que não seja Porque ninguém pede Então esse pai não tem nenhuma base pra isso Eu acho melhor você aprender com essa situação Se você resolver educar o seu filho Em vez de deixar ele jogando um videogame E nem saber o que está acontecendo Joga com ele, entendeu? Olha lá a Xbox Live e tal Antes de você Porque quando seu filho fez a conta na Xbox Live Ele teve que dar informação pra caralho E ele pediu pra você Você pode ter certeza Ele pediu o número do cartão Ele pediu tudo isso E você deu, não deu? Então você sabia que ele podia gastar o que ele quisesse Então não me vem com essa Educa o seu filho direito Depois vai reclamar O moleque compra o bagulho que não deve Ele vai lá e processar a loja Qual o sentido disso? Me explica E se o seu filho roubou o seu cartão de crédito Aí a culpa é do seu filho Continua não ser a culpa da Microsoft Sinto muito Né? Provavelmente a conta É uma conta de adulto E quem fez isso foi você O garoto não poderia fazer uma conta de adulto Botar as informações pessoais Social Security Sei lá o que ele botou Endereço Sei lá o que ele botou Ele teve que botar informações lá Eu não sei a idade do moleque De novo, não fala aqui Mas esse pai que está muito fora da realidade Além de não alegar nada real aqui O maior problema disso aqui Né? É que Existe grande chance desse cara ganhar na justiça Porque Todo mundo que processa Estados Unidos é terra do processo, né? Eles vão Pô, eu tenho a oportunidade de processar a Microsoft Eu vou de boca cheia atrás deles E muitas vezes as empresas resolvem Acertar Né? Em acordo Em vez de levar pro júri Porque isso é marketing ruim Não é todo mundo que é igual a Rockstar Que quando foi A Lindsay Lohan Fazer aquela palhaçada Eles bateram de frente Humilharam a mulher Brigaram com ela E tal Não são todas São assim Porque é um esforço Mas esse cara aqui não tem nenhuma base Pra fazer isso E eu realmente acredito Se for apresentado pro juiz Ele vai falar Pô, você tá doidão De pedra Isso aqui não existe Você não pode processar a loja Porque o teu filho comprou Mais do que devia Você deveria cuidar melhor do seu filho Bom Mais ou menos isso O que vocês acham dessa história Não é a primeira vez que isso acontece A gente já tinha visto Falar sobre essa situação Mas com Conta No celular No iPhone Que a pessoa Uma criança comprou demais No Candy Crush Sei lá E aí O pai processou lá A Apple Sei lá o que foi Mas tá aí O que vocês acham disso Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu